O chefe de gabinete disse que o governo nacional percebe um clima de paz e tranquilidade pública após os protestos policiais. Os novos exames médicos da presidenta Cristina Kirchner deram resultados normais. O Ministério da Ciência e Tecnologia disse que trabalha para que os avanços científicos beneficiem as pessoas que estão esperando uma mudança de vida. O setor agropecuário prevê faturar 100 bilhões de dólares até 2020 devido ao alto crescimento da atividade em todas as áreas. O aumento de impostos sobre bens de luxo, como carros e motos exclusivos, recebeu o parecer favorável do Senado. O executivo promulgou a lei que pune a pedofilia na internet. O acol da último filme de Lucia Poenso foi a mais reconhecida nos Prêmios Sur da Academia das Artes e Ciências Cinematográficas da Argentina. O Lanús busca seu segundo título internacional no jogo decisivo da final da Copa Sul-Americana contra a Ponte Preta. O diretor técnico do Vélez disse que pensa exclusivamente no jogo do domingo contra o São Lourenço e na briga pelo título.